Os pacientes que vêm aqui em busca da pneumopediatria são aqueles que têm sintomas como tosse, sintomas nasais, chiado no peito, falta de ar. Basicamente, esses são os sintomas. A partir desses sintomas, a gente chega no diagnóstico, que tem um leque amplo de doenças que tem esses sintomas e com tratamento específico. E é importante fazer um acompanhamento correto. Tchau, tchau.